Um pouquinho mais teórica, da comunicação na era do consumidor. Então, gente, as mídias estão cada vez mais codependentes, não existe mais campanha integrada, é tudo uma coisa só. Se a gente acorda olhando o celular, a gente liga a televisão, e assim as notícias são as mesmas do Facebook, que persegue você com as mesmas notícias, etc. Há quantas semanas a gente não está falando de escândalo do mensalão, etc., carnaval, sazonalidade. Bom, é tudo uma coisa só. Mas uma coisa não mudou. Isso daqui vocês devem ter visto de aula de língua portuguesa, não é? De muito tempo atrás. Emissor, receptor, blá, 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 blá. Acho que quem fez comunicação aqui já deve ter visto aqui, mas o que vocês têm que guardar aqui é que não importa o que você faça, deixa eu pegar aqui o mal, como emissor aqui, como emissor, não importa o que você faça, a mágica só vai acontecer se o receptor entender. Essa que é a brincadeira. Se ele vê a percepção de valores, se você falar com ele. De novo, por isso que o small data é importante, porque você consegue falar exatamente como esse cara está esperando. Bom, a gente tem, basicamente, a gente tem três tipos de mídia. Mídia comprada, mídia própria e mídia ganha. Então, vamos falar um pouquinho de cada um delas. Mídia comprada, você paga para alavancar um canal. É aquela história de você interromper o que as pessoas estão fazendo. Então, as pessoas não entram todo dia com uma vontade louca de entrar no seu site. Então, necessariamente, você precisa anunciá-lo em algum lugar, você precisa dar voz a isso para poder atrair pessoas. É verdade? Então, você tem que pagar por isso. Claro, existe... Tem um monte de outras coisas que dá para você otimizar, mas você tem que fazer... É uma forma de gerar tráfego, o que a gente tinha falado. Você tem link, patrocinado, display, etc. Para que serve esse cara? De novo, é um catalisador. É um catalisador para você fazer com que as pessoas vão para o seu lugar, para o lugar de mídia própria, que é onde você controla. Ele tem controle e escalabilidade, mas a mídia comprada, o mais importante, é o lugar onde você faz as promessas. É onde você promete que o produto vai estar pela metade do preço. É onde você promete que a entrega vai acontecer em dois dias. É onde você promete que o crédito é de não sei quanto. É onde você promete que você vai entregar em qualquer lugar do Brasil em até 72 horas. E tem um problema aqui, porque tem muita gente que promete muita coisa, e depois, no próximo passo, que é a mídia própria, oi, faltou um próprio aí, a entrega não acontece. Então, imagine o seguinte, mídia comprada é onde você fala, você propõe, você coloca a sua proposta de valor e você promete alguma coisa ao consumidor. A mídia própria, que é o seu lugar, o seu site, a sua página no Facebook, o seu call center é a mídia própria. Se você promete alguma coisa na mídia comprada e o seu call center não está preparado para lidar com isso, ou para lidar com os problemas da promessa que você fez, você está bagunçando a sua brincadeira. Particularmente, na Amazon, já tomei chamadas porque eu esqueci de avisar o call center, o nosso serviço de atendimento ao consumidor, que eu tinha feito uma promoção. Às vezes acontece, acontece com todo mundo, não é, gente? Mas, assim, compartilhando com vocês, não esqueçam, você tem que ter uma força preparada para poder receber essas pessoas. E, assim, é tudo. E, se eu for falar em loja física, é como as pessoas se vestem, é o vocabulário que elas possuem, é a forma de atender o telefone, são os botões que você tem no seu site, tudo tem que ter coerência. Coerência e tem que ter concisão. Você tem que ter um fluxo para poder fazer a pessoa se sentir bem e tem que partir da mídia comprada. Agora é o seguinte, tem o último passo aqui. Essa aqui é a mídia... Perceiro de Perceiro de Perceiro de